Olá amigos, vou mostrar como se fuma um cigarro Luke Strike Double Ice, aquele com duas bolinhas, uma azul e uma verde. A azul é menta e a verde é hortelã. Vamos lá, aqui é a bolinha verde, aqui a bolinha azul, aqui é hortelã e aqui é menta. Azul é menta, verde é hortelã. Primeiro estoura, você pode estourar qualquer uma, não, a preferência é sua. Eu vou primeiro estourar a bolinha verde. Muito bom! Refrescante. E agora vou estourar a bolinha azul, que é a menta. Luke Strike é muito bom! É isso aí, meus amigos. Até!